fechou o tempo aí para os almoços estamos dentro daquele galpão amarelo e vamos subir lá onde tem aquela galera até a lagoa e o Mantaia galera, continua subindo os cavalos estão aqui vamos lá o Dudu está lá na frente vamos conseguir não temos pressa hoje não, Dudu porque hoje a visita é garantida e a volta é certa já subimos bem mas ainda tem e olha lá o Dudu, aquela galera agora sim estamos aqui na beira vamos ver aqui água não é da cor que eu imaginei que era mas tem seu beleza pena que está tampado lá o Glacier vamos lá galera estamos subindo estamos subindo mas vamos lá estamos chegando muito frio realmente frio estamos aqui agora dentro da tenda prontos para dormir e aí Dudu está pronto para dormir cara, olha que situação apertado aqui não conseguiu me filmar caraca, olha o saco de dormir como é que é e o meu aqui vamos lá gente amanhã é o dia mais difícil olá Dudu boa noite